Já eram conhecidos da polícia militar, lancharam na padaria e em dado momento um deles sacou uma faca, pulou no balcão, segurou a vítima pelo pescoço, colocando a faca bem encostada no pescoço, mediante ameaça, enquanto o segundo autor subtraía pertences da padaria, entre mate, cigarro e dinheiro. A polícia militar esteve no local imediato, de cara, e identificamos todos os dois que são contumados na prática de crime aqui no Vale do Aço, devido a gravidade, a ameaça, a faca no pescoço, que nos chama muita atenção, a violência, a polícia militar incansavelmente, desde o momento do roubo até a presente hora, estamos interruptamente fazendo rastreamento, levantamentos, e hoje conseguimos apreender um dos menores logo pela manhã. Fomos na casa do segundo, que não pernoitou em casa no bairro Águas Claras, e o mais engraçado é o seguinte, qualificamos uma testemunha lá no bairro Águas Claras, como o autor não estava em casa, retornamos para a diligência, e ao retornar de novo no bairro Águas Claras, percebemos pessoas dentro do imóvel, né, e quando adentramos, né, encontramos um rapaz dentro do quarto, e a própria testemunha, que nós qualificamos, saiu correndo, né, e elas estavam tentando praticar um furto dentro da casa do ladrão, é coisa inesutável, né. Esse rapaz aqui que está preso, esse maior, tem passado pela polícia? Olha, esse rapaz estava tentando, Fred, praticar um furto na casa do autor de roubo. Olha que coisa estranha, né, ele está sendo também conduzido por violação do domicílio, né, e tentativa de furto. Ele tem passagem, quanto menor, por usuário ou tráfico de droga. A polícia militar está procedendo à apreensão do menor, os produtos, né, eles já dispensaram, o dinheiro já gastou, né, nós percebemos aí o jeito fadonho do menor falar, com muita ousadia, né. É isso que chama a atenção, meu subtenente, ele não está nem preocupado com o que ele fez, né, coisa assim, né. Está não, só mandando salve aí para os colegas dele, né, nós temos suspeito de outros delitos, né, tem passagem pela polícia, a mãe é uma pessoa do bem, trabalhadora, né, mas não sabe o que faz mais com o menor. Ele vai completar 18 anos agora, em outubro, né, e ele fala para nós, quando eu completar 18 anos, eu quero parar. Isso é a notícia de todos os menores. O mal certo está sendo apreendido, apresentado à autoridade competente, o outro maior, nós vamos ficar incansavelmente até localizar. Passa com o menor de 17 anos, né, ele não vai ser identificado. Rapaz, você está filmado ali, você passa por esse envolvimento? Passa aí. O que aconteceu, que você chegou lá, como é que você fez com o assalto? Eu pedi a mulher um lanche, né, a cara dura, eu, mas o moleque, caiu para dentro lá, nós falou o que é que ia pagar, nós virou o discurso, nós pulamos por trás dela, falando com o assalto, a mulher regalou o zoião, quase, quase que o coitado da mulher dá um infarto ainda. Quem estava com a faca não é você não, né? Não é eu não, né. O que você fez, você pegou o dinheiro? A faca é minha, é sua, é lá de casa. O que você pegou, você pegou o que? Eu pegou o dinheiro, recolhi tudo, cacei mais, não tinha porra nenhuma, né, que eu tenho que dar raiva ainda. Tinha vontade de quebrar que você tem tudo. Você está me falando que você passou uma vez lá e te negou um guardanapo de papel, foi isso? Foi, me negou um guardanapo de papel, rapaz, ficou negando um guardanapo para os outros. Cinco centavos um guardanapo, quem cobra isso, rapaz, cinco centavos um guardanapo? Você já tem potes passagens? Tem. Nota falsa, usuário, tráfico. O que é esse outro parceiro seu? Sou do parceiro aí, eu não frago direito, não.